Sabe o que eu lhe dando nisso? Fazendo os cabelos. Olha o tanto de careca que tem aqui. Meu Deus. Senhorinha aqui. Não, e esse aqui, o pior tipo de careca é esse aqui, ó. Que não é igual aquele ali, igual esse aqui. Não, ele é só os paralama aqui, só. Eu tô ficando careca, doido. Por isso que eu mostro boné. Eu baixo a cabeça, aparece aqueles. Parece plantação de milho, sabe? Horrível, doido. Horrível, amigo. E aí eu fico pensando, eu tenho, realmente, eu tenho dó dos careca, cara. Porque o careca não serve nem pra chupar uma pica. Que credibilidade tem um careca chupando uma pica? Não tem onde segurar. Não é não? Claro, você pega no cabelinho aqui, ó. Hum! Careca nas orelhas, né? Vem cá, cara. Que isso? Vem cá, pinduca. Não, e se um careca chupar tua pica, você vai querer gozar onde? Na careca. Não é não? Você goza e espalha. Diz que é bom pra calvície. Não, cara, realmente eu tô perdendo cabelo. Porque, pra mim, a parte mais massa de ir no salão, no barbeiro, é a lavadinha do cabelo. Não é? Vocês ficam de paduro quando eu lavo o cabelo de vocês também, não? Porra, eu fico, cara. No salão é massa. O cara pega o shampoozinho aqui, dá aquela cochiladinha assim, o cara vai lavando assim, ó. Nossa, eu vou esmorecendo assim, sabe assim, ó. O cara tá lavando assim o meu cabelo, assim, ó. Ai. E ele só vai passar naquela manhã, eu. Ai. Quando o cara tá lavando o cabelo, ele olha pra mim, eu tô aqui, ó. Tá solteiro? Tá solteiro? Não, se o cara quiser me comer, ele lava o meu cabelo duas vezes pra você ver. Porra, é bom demais, cara. Ai, tem uns amigos meus, também tá ficando careca, fez implante de cabelo. Ô, coisa ridícula. Ele faz implante. Cabeça ficou toda furadinha, ó. Parecia aquelas cartelas de bingo, quando você faz... Você fura no palito, sabe? E dizem que tiram o cabelo do cu e botam na cabeça. Terrível isso, cara. Imagina aqueles cabelinhos. E cabelo de cu nunca é bom, não. Já botou, né, viado? Tu já botou, né? Enrola tudinho os cabelinhos de cu, assim, ó. Ai, eu fui no médico pra ver. Olha o que eu tô... Fui no médico pra ver se eu tava perdendo cabelo. Ai, eu falei, doutor, eu vou ficar careca. Ai, ele olhou. Hoje, não. Que filha da puta, cara. Ele falou, será não? A calvície... Ele falou, a calvície é natural. Todo mundo perto de cabelo. Ele falou, mulheres também perto de cabelo, cara. Eu falei, mas foda-se. Qual homem aqui já contou quantos filhos de cabelo a mulher tem na cabeça? Aí o doutor, não, mas a mulher perto de cabelo. Eu falei, cara, mas não é problema pra ela. Pra nós mexe com o ego. Eu não ligo pra cabelo. Eu fico de pau duro vendo manequim. Eles não têm nem cabeça, ô manequim. Eu falei, eita, que gotoso. É bom, cara. Perdendo cabelo. E tem uns careca bonito. Tem uns careca bonito. Eu não seria um careca bonito. Tem uns careca, tipo, The Rock é bonito. É. Aí, ó. É. Jason Stater é bonito. É, mas é bonito. Vai por mim. É. Mas é bonito, cara. Tem uns careca bonito. Mas eu não seria um careca bonito. Dá pra minha cabeça. Não, né? Obrigado. Foi lá no fundo essa, tá? Meu pai é careca. Ele foi raspar a cabeça. E falou, nossa, vou ficar parecendo o Van Diesel. Meu pai. Ele raspou. Voltou, parecia o véio da Van. Por isso, eu quero pedir atenção no seu som um pouquinho. Porque eu fui no médico, presta atenção. E aí o médico me passou. Este produto. É, ó, é... A empresa... A empresa... É, Manual. O nome da empresa é Manual. É, você entra no site manual.com.br E aí você faz sua avaliação lá. Empresa muito séria. Tá há anos aí tratando de calvície. Tanto pra homem, como pra mulher, pra todo mundo. A empresa Manual. Quem diria? Eu sou garoto de propaganda. Cagaram pra minha propaganda, né? Vocês que achavam que eu ia fazer propaganda de puteiro, toma! Não, e se você entrar... A Manual é legal porque é assim, ó. Você tá com problema, entrou no site manual.com.br E aí eles fazem sua avaliação. A caixinha vem em casa. Tem vários produtos. A caixinha vem em casa e eles te tratam de casa mesmo. Se você usar o meu cupom... Tem 50% de desconto! É, mas são 50% que você ganha 50% de desconto. E, inclusive, tem um amigo meu, que eu já judiei muito dele nas piadas. Que eu já contei das piadas da casa de swing. Que ele foi, já chupou minha pomba pro tabela. Salva de palmas pro careca do caralho, senhoras e senhores! E aqui... Carequinha, sente aqui. Eu vou passar nele agora. Isso, se apresente. Boa noite. Se senta. O careca, pra quem não conhece o careca... Se senta. O careca já fez muita coisa junto. Né? Sim. Já fez... Quem não lembra do careca... Nós já fomos em várias bagaceiras junto. Eu conheço ele profundamente. Bem profundamente. Né, careca? E aí, como eu uso, ele pode usar também, entendeu? Porque nós somos a mesma pessoa. Carne e uma... Alma gêmea... Só desculpa por me alisar, né? Isso é bom pra caralho. Você sempre quis me alisar, né? Fala a verdade. Legal que aqui o... A gente não vê o povo, o povo ri e a gente não vê o povo. Eu lembro... Eu lembro a primeira vez que eu fui na bagaceira, que eu pus o pau no buraco lá, que o povo ria e eu não via eles também. Teve uma velha que falou que parecia o Enéia sendo visto de cima. Tá meio peludo. Tá bem moladinho, né, careca? Tá. Tá coçando, acho que tá crescendo o cabelo. Já tô nascendo, né? Acho que é. Tinha um shampoo da minha mãe que funcionava. É? Eu usei a vida inteira. A hora que eu li, tava escrito... Reduz o volume e alisa. Deixa eu contar a história do careca. Nós íamos na bagaceira. Fique quieto. Ih, já tá saindo moicaninho. Isso. Fique aí. Usa o meu cupom. Emerson. 50. E na bagaceira e o careca? Eu e o careca ir na bagaceira. Não é, careca? É. E lá... Tinha um quartinho... Da bagaceira, não é, careca? Sim. Que era um quartinho escuro, chamado de... Dark room. Onde ninguém é de... Não tem lei. Ninguém é de ninguém. Sem lei. O que acontece? O cara que falou, será, vamos lá. Aí nós tínhamos um código. Nós tínhamos um código. Porque nós entravamos... Deixa que tá nascendo, mano. Tá vendo? Fica aí a coisa. Daqui a pouco vai nascer. Não, ele tem que ficar com o produto na cabeça. Deixa ele. Isso. Garoto propaganda. Isso. Aí, escute aí. Aí, nós entravamos, o careca falou, será, ninguém é de ninguém. Aí, falou, tem um código. Nós entra, encosta a bundinha na parede. Vem até o final. Bota o pipí pra fora e espera, né, careca? No escuro. É tipo pescaria. Aí, vi alguém, pegava no pipí e ia embora. Vi alguém, chupava o pipí e ia embora. No escuro. Quando nós acabávamos o serviço, tinha um código que eu fazia de um lado, careca. E ele, chup. E nós saíamos. E se encontrava lá fora. Só que uma coisa que me incomoda muito é eu não saber quem tá chupando meu pau. O que é que eu fiz? Comprei um canetão. Falei pra ninguém. Botei no bolso. Eu falei, após o pessoal pegar meu pau, faço um risco no braço. Chupou, faço um risco na cara. Caraca, vamos! O caraca falou, vamos. Caraca, eu tô pelo um lado, eu pelo outro. Mesma coisa, eu vim, encostei a bundinha na parede. Parei, pipí pra fora e esperei. Não é, careca? Colocou não, careca. Daqui a pouco passou alguém, pegou no meu pipí, eu peguei o pincel e... Fiz aqui no braço. Alguém via, alguém chupava, viu? E fiquei só pintando. Porque quando saísse lá fora, eu ia procurar nos braços. Quem foi? Quem foi? Rapaz, quando cabemos civis lá dentro, eu... Careca! O careca. Saímos lá fora, na luz. O careca tava parecendo uma zebra. Só pra me lembrar, careca. Receba os comedia da noite, salva de palmas, Eduardo Giricó, senhoras e senhores. Salve, senhoras e senhores.